Música Oba, quem não gosta de ficar mais bonita, mais jovem, não só no verão, mas no ano inteiro, né Elba? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada Luísa e todos vocês, Luísa. Muito obrigada. O pessoal já sabe, quando você está aqui, é porque é dica boa, viu? É para ficar mais nova, com a pele iluminada. Hoje a gente vai falar da vinoterapia detox. Isso mesmo. Do que se trata? Para quem nunca ouviu falar assim como eu, eu estou conhecendo hoje com você. Você sempre traz novidades, né? Que eu adoro ficar sabendo, ficar por dentro de tudo. E aí, o que se trata dessa vinoterapia detox? Pronto, como a Bíblia já tem uma linha de tecnologia de ponto, né? Então ela desenvolveu para a gente a vinoterapia detox, que é uma revitalização, hidratação e rejuvenescimento da pele. Então isso é para a gente preparar nossas peles, que podem ser usadas também no verão. Então a vinoterapia detox, ela tem como benefício deixar a pele mais luminosa, mais bem hidratada. E você pode fazer qualquer tipo de maquiagem também, em cima, por cima do tratamento. Então ela é a base de OPC. Quais são os ativos dessa linha, né? Então deixa eu lhe dizer, é OPC, para quem não sabe, o OPC vem da semente e da uva, ela é toda a base de uva, certo? Isso, vinoterapia, né? Vinoterapia, isso. E OPC e o resveratrol, que vem da rumã. Então são dois antes envelhecedores de primeira no mercado, né? Olha aí, mulherada. E homens também. Também, tem que tomar ascavo, você vai fazer. E o que é que ele faz? Ele faz uma oxigenação na pele. Então um detox na pele. Você está com aquela pele cansada, todo dia maquiagem. Vamos fazer a vinoterapia detox, para que a pele fique linda, né Luísa? Você é o nosso convidado. Não, para a gente que trabalha com isso, né Elba, todo dia ficar fazendo maquiagem. É realmente muito necessário, é preciso que a pele tenha um descanso, né? Então, para fazer um detox. E detox não é só na hora que você está comendo muito, você precisa de uma dieta. Não, gente. Tem detox também para o nosso cabelo, para a nossa pele, né? Que é sobre isso, justamente, que a Elba da BioAge veio falar como é que faz esse tratamento, né? E os benefícios, você já falou, que são esses, né? São, tranquilo, né? Para você ter uma ideia, toda a vinoterapia da gente, ela é altamente concentrada. Então, para você ter, como ela é a base de OPC, da semente e da uva, para você ter um quilo de OPC, você precisa de duas toneladas da semente e da uva. Nossa, é muito, né? Então, a gente vê que é muito consistente. Consistente. E sem falar que quando estão colocando lá para os vinhos ficarem velhos, ele é criado por cima um cristal de tártaro. Então, ele também leva o aço mandélico dentro desse cristal de tártaro para que Que vai ser extraído também lá. Para que desse corpo seja altamente luminoso. Tecnologia é outra história. A mulher trabalha com beleza e tecnologia junto. Está aí uma pele maravilhosa, pele perfeita, saindo lá. É por isso que você faz tanto sucesso. Vamos começar, então. Hoje a Ana está aqui com a gente. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Hoje ela vai ter um detox na pele. Estava precisando? É sempre bom, né? É sempre bom, né? Quem não está precisando? A gente está sempre precisando, né, Elba? Isso mesmo. Vamos, então, usar o quê? A gente usa essa linha especial que você tem na MioAge, né? A gente já limpou devido ao tempo, né? Então, tem o sabonete da Vinoterapia. Tá, tirou o excesso de maquiagem, qualquer oleosidade, né? Temos também a nossa fluido de limpeza também. O Demaquiland. Então, pronto, ó, gente. Ela, antes de fazer, né, o procedimento da Vinoterapia, ela vai preparar a pele para receber esses produtos, ó. Ela, primeiro, usou aqui, ó, leite de seda, né, Elba? Que tem aqui, que é como se fosse, ó, um Demaquiland. Deixa eu mostrar aqui na 1. Tá vendo, gente? É como se fosse o Demaquiland mesmo, ó. E rende muito. Tô vendo que é bem grande, né, Elba? Isso. Tem várias propriedades aí. Fluido de limpeza. Depois, ela usou esse daqui, gente, que é o sabonete. Porque sempre é bom, óbvio, você lavar o seu rosto, né, para deixar ele mais fresquinho. Depois que você passa um Demaquiland, você tem que passar um sabonete, né? E esses são específicos, gente. Não adianta ficar procurando aquelas receitas, às vezes, mirabolantes, né, da internet. Coisas que não dão muito certo. Depois, no futuro, você pode ter algum probleminha, né, resultando em algum probleminha. Então, depois que faz essa limpeza, né, a gente vai, então, para o processo da Vinoterapia. É um wine peel. Uma poção mágica. Uma poção mágica com ácido glicólico, tártaro e mandélico. Que eu vou dar uma abertura na pele para que todos esses ativos permaneçam na pele dela por muito tempo, certo? Ó, aqui. Isso, um liquidozinho. Que vocês profissionais de estética, né, da área. É bom também para quem é. Faça sua Vinoterapia nos spas aqui. Tem bastante spa que eles fazem no dia da Vinoterapia. É, mas eu quero saber. Tem muita gente que está assistindo a gente, né, que são pessoas... São pessoas comuns, normais, assim como eu, que não entendo muito de estética. Eu entendo quando você vem aqui e me explica, muita coisa. Mas também você passa esses produtos para quem trabalha na área, é isso? Quem trabalha é para os profissionais. E os kits, geralmente, é para os profissionais. Entendi. Mas tem a linha home care para o cliente final. Ah, que bom. A gente tem tudo. Aí é que é legal, né? A gente vai lá na Bioespa e faz o tratamento. Você diz, ó, continua fazendo tratamento com essa home care. Já sai o home care, ó, Luísa. Já sai com o tônicozinho, que esse é para vocês usarem em casa, assim. É maravilhoso. A gente aqui na TV sempre usa o produto. Muito cheiroso, Luísa. Experimenta o cheiro. Deixa eu ver. Gente, ele é de uva. Maravilhoso. Isso aqui a gente... A gente tem várias coisas aqui da Bioespa. A gente usa maquiagem, né? Porque é perfeito para a pele, gente. Para o dia a dia. Tem aquela história do pó. Não vai derramar. Você bota água e ele não vai derreter. É maravilhoso. Você bota água aqui, gente, a água fica lá rodando e não derrete. Já, já a gente vai mostrar. Você está achando que é mentira? Já, já. Espera aí. Então, em seguida, eu já usei o pilezinho, né? Para fazer a abertura na pele. Em seguida, eu vou usar os cristais de tártaro com as mandela. Aqueles cristais, né? Isso, maravilhoso. Que deixa a pele luminosa. Pronto para fazer qualquer coisa. E pode ser usada no verão, Luísa. O legal deles é que pode ser usado no verão. Então, aqui você vai fazer com alguns movimentos. Porque tem muita gente que tem medo, né? Tem. Ah, vou fazer, vai queimar minha pele, né? Essa coisa não tem nada a ver, gente. Ela entende do assunto, ela sabe o que está falando. E aí você é o contrário. Isso vai ajudar a sua pele, porque é um sol tão grande, né? Grande. No verão, a gente já é só o ano inteiro. Mas no verão, meu filho, parece que ele triplica. Triplica. Os raios, né? Aumentam. Mas, gente, tudo isso com o cuidado do bom filtro solar. Por isso que a gente aconselha usar o pó ou o make-up que não sai na água, né, Luísa? Aí é maravilhoso a prova da água. Por isso que o nosso pó de selfie é maravilhoso, porque é a prova d'água. Sim. Então, você faz mais uma pequena esfoliação, Luísa. Olha, é bem prático, certo? Esfolando mesmo. Isso na cabine passa mais tempo, né? Os profissionais têm que fazer. E a gente, geralmente, lá na Bioeja, a gente faz o dia da vinoterapia. É um dia só para isso, então. Só para isso. Então, o cliente chega, já vai com todos os cuidados. Então, tem uma preparada, a sala, com uvas, um pouquinho de vinho para tomar, para fazer o detox, né? E aí fica relaxada. Relaxada. Então, o momento relaxado, gente, não é só cuidar da pele, é sair de lá outra mulher. É bem... Assim, você se sente bem, né? Com a autoestima, você está relaxada. Tirou o estresse daquele dia de trabalho, né, Elba? Isso. É maravilhoso. E aí, quais os movimentos? Vamos dar a dica para quem está em casa, que às vezes vai fazer uma esfoliação em casa e não sabe quais são os movimentos corretos. Exatamente. Sempre você segura a pele e faz em movimentos circulares, certo? E tudo que você for passar numa pele, que seja com creme e tudo, de baixo para cima. Sempre, ó. Se você vai fazer pelas laterais, mas você vai sempre puxar a testa do mesmo jeito. Da pele e tal. Lá em cima. Então, as aplicações dos cremes, certo? E ele tem também o gel creme, antivelecedor, para você usar pela manhã e pela noite em casa também. Isso tem todos os cuidados, depois dessa vinoterapia, que é para profissionais, né? São produtos de cabine, você também ficar usando em casa. Olha aí, gente. Vocês viram que estava bem branca, né? A pele estava realmente bem espalhada, aquele creme branco. E agora sumiu, está transparente. Você vê como é importante fazer essa esfoliação. E vai matando as células mortas, vai tirando as células mortas, né? Aquelas que estão na pele, que não servem para nada. Não, de jeito nenhum, a gente tem que tirar e jogar fora, né? Tem que tirar tudo, né? E outra coisa, o que é que ele promove também na pele? Uma oxigenação. Então, sua pele respira quando você faz isso, né? É isso que você está pensando. A sua pele respira, gente. Respira, porque... Ela precisa respirar. A gente vive no dia a dia com maquiagem, com muita coisa na pele. E o nosso clima, como eu falei, é muito quente. Então, a gente sempre tem esse risco de ter uma pele mais oleosa, né? De estar... Isso. A gente está sujeito a isso. Então, vamos tirar com a água, tá? Olha aí. Fez os cristais. Você está vendo aqui ao vivo a gente fazendo a vinoterapia detox, tá bom, gente? Com a Elba Queiroz, da BioEge, essa clínica de estética maravilhosa. Lá você tem todos os tratamentos ao seu dispor, tá? Tanto no rosto, quanto no corpo. A Elba faz tudo. Você fala que está assistindo o programa, chega lá, né? A Elba dá um desconto. Com certeza. Ela dá um agrado a mais. Sempre tem, né? E os profissionais da área, né? Que eles têm os descontos deles que variam de 30% a 45%. Olha aí. Para você que é da área da estética, você também tem uma clínica que está assistindo a gente. Você pode ir lá, então, na BioEge e comprar os produtos, né? Que é a distribuidora aqui no Rio Grande do Norte. Isso aí. A Elba é distribuidora da BioEge. Essa linha é incrível de produtos para mulher, para homem, para jovem, para mais idade jovem. Não é só mulher não, viu? Vamos também. Vocês têm que aparecer lá. Vamos também. O Paulo adora. Ele vai lá fazer a limpeza de pele dele. Ele usa aqui o sabonete que tem aqui, né? Na TV. Isso. Ele adora também. O Paulo é meu cliente VIP, né, Luísa? O Paulo é. Nós somos dupla VIP lá em Elba. Olha que maravilha. O Instagram é BioEge, né, Elba? BioEge Natal. BioEge Natal. E Facebook. Super fácil, gente. Arroba BioEge Natal. É B-O-A-G. Tá aí, ó. Passando na tela para vocês verem melhor. Tem lá tudo explicando direitinho os tratamentos. Tem telefone, endereço. E a distribuição aqui na rua Lauro Medeiros, 204 Lágua Nova. Por trás da Igreja Universal. É bem fácil também. Isso. Ali pertinho da Universal. e do Hospital do Coração, né? E do Hospital do Coração, exatamente. Olha, Lu, você viu que ele fica vermelhinho, a pele, mas logo também eu vou acalmar essa pele, porque ela é branquinha, né? E é uma coisa que a gente... Isso geralmente, em média, dura 15 minutos de um para o outro, certo? Para a gente retirar. Entendi. Como é que a gente tem mais TV, a gente tem que fazer as coisas rápidas, né? Mas, olha, eu vou acalmar a pele dela, então vou usar o fluido 3D para acalmar a pele dela. Olha, ela lavou como se eu tivesse lavado, claro, na pia, né? Com água e tudo tirasse só com água. Não passa sabonete. Não, não passa sabonete. Sabonete só para limpar. Não tem para que a gente tirar os ativos que a gente colocou na pele, né? É. Então aqui, faz uns movimentos assim. Fluido hidratante 3D, muita tecnologia. 3D até nos hidratantes. Sim, sim. Ele forma uma película, sem deixar a sua pele perder a água, certo? E você pode, depois disso aqui, Luísa, você pode fazer uma maquiais sem problema nenhum. Fez esse tratamento todo e a pele já vai estar até mais radiante para a make, né? Isso, com certeza. Com vício, né? Porque a gente tem um sol muito quente, queima com facilidade. Então colocou o fluido 3D. O fluido 3D. A gente tonifica com a vinoterapia e OPC, que é o tônico. A gente vai organizar as células, que a gente mexeu na pele dela, certo? Então eu preciso botar essas células tudo no lugar. Então colocamos lá. Passo a passo aqui, tonifiquei, fiz uma película. Eu adoro que a gente não sabe metade dessas coisas, né? A gente não entende, às vezes, né? Não procura saber. E quando você vai fazer um tratamento desse específico, um tratamento que é confiável, você começa a aprender sobre o que se trata a sua pele. Ela não está ali só para purtar, não, né? A gente tem que ter realmente um tratamento. Não, de forma nenhuma. Um cuidado maior com a pele, para que no futuro, isso daqui hoje ela está fazendo, mas no futuro você vai ver ainda mais o resultado, né? Você vai ter uma pele muito mais nova por muito mais tempo. Então se você se preocupa se você é mulher, se você é uma mãe, se preocupa com isso, tá aí, ó. Cuida da sua pele, faz esses tratamentos. É importante, né? Quantas vezes por mês? Como é que funciona? Ela é feita... Duas vezes por semana. O kit dá em média 45 aplicações e o cliente vai usar a manutenção, o sabonetezinho de vinho, o tônico e o creme anti-envelhecedor em casa. Para permanecer com ela por seis meses. É esse kit aqui, é o que você está falando? Esse é o kit feito em cabine. Pronto. E o kit dela usar em casa seria os fluidos, né? O sabonete e o anti-envelhecedor. Entendi. Então esse tratamento tem que ser feito... Quem vai lá na sua clínica, lá na Bioide, faz duas vezes por... Por semana. Por semana, então, isso. Isso. Olha aí. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, ó. Essa caixa. E aqui vem todos os produtinhos, né? Que a Elba citou aí. Legal. Então essa máscara, o cliente, fica em média 12 minutos. Que é quando a gente finaliza, né? Então ela é a última, né? Depois que eu tiro ela... Depois que eu tiro ela, eu só preparo a pele pra ela ir embora. Tonifico novamente, coloco o nosso protetor a pó de selfie e o cliente tá pronto. Ó, vamos mostrar agora pra quem tem em casa o pó de selfie. Ó, gente, vamos dar um close aqui nessa câmera. Vocês estão vendo aqui, é o pó, né? Da Bioage, ó. Que é o pó de selfie, tá? Tá aqui. Cadê? Vamos passar agora água. Ele é a prova d'água, só pra vocês entenderem, tá? Olha aí, gente. Ela tá jogando água aqui. E tá aqui, ó. Nada, nada, nada pegar aqui no pó. Tá vendo? Pode virar, pode virar, Luísa. Ó. Água aqui. Fica aqui em cima, né? Não adere, não adere, gente. Nem que você queira, a água não vai aderir. Olha, isso é muito importante. É muita tecnologia. É interessante demais. Eu adoro. Parece um brinquedinho. Muito legal, viu, gente? E aí você pode ir pra praia, piscina. Tudo que vocês quiserem. Pode suar aqui, aí ele não vai derreter. Não é que, gente? Outros pós, né, que a gente encontra. Esse aqui é o melhor, assim. E sem falar que ele tem filtro solar 30, tem embelecedor, né? E essa pelígua protetora, que ela faz com que ele não saia na água. Interessantíssimo. Então vamos lá, né, Luísa? Vamos finalizar aqui ela. E agora é só tirar. Enquanto a Elba tá tirando ali, a gente vai repetindo pra vocês no Instagram, né? Se você quer saber sobre esse tratamento, sobre outros. Elba, o que você faz lá na bioeja? Criolipólise. Isso. Laser. Laser. Pré e pós-operatório. Pré e pós-operatório, depois você fez aquela lipo, ficou buritona. Agora você tem que cuidar do pós, né? Você tem que ir lá e fazer as drenagens, fazer tudo. Limpeza de pele, né, Elba? É, rejuvenescimento. Rejuvenescimento. Quer ficar mais nova? Ou mais novo? Vai lá na bioeja também, ó. Instagram, arroba bioejanatal. Elba tá lá com toda a turma. E pra se proporcionar, Luísa, nós temos as oficinas, né? E lá tem um centro de treinamentos também. Ah, você também dá treinamento. Tem, damos treinamento e curso também, né? E curso. Vários tipos de curso. Então, a gente sempre faz pelas redes sociais, divulga os nossos cursos. E os treinamentos, qualquer pessoa que quer botar a linha aí na sua clínica, a gente dá todo um treinamento. Tem uma equipe que visita, tem uma equipe que faz todo o treinamento comigo lá, tá bom? Tá aí, então lá tem as informações se você tá interessado em fazer esse curso, né, pra você dar aí na sua clínica de estética também. A Elba é a representante oficial, real oficial da BioAge, tá, gente? Ela é exclusiva, vende a BioAge aqui como ninguém. Então, se você quer comprar, né, quer usar na sua clínica esses produtos de alta qualidade e de tecnologia de ponta, que eu acho isso também muito interessante, né, Elba? Que eles também trabalham com essa coisa da tecnologia. Exatamente. É fluido 3D, é pó de selfie, tudo. Isso mesmo. É produtos antes de envelhecedor com filtro que não queima na praia, né? Que você pode usar. E a gente também tem a nossa prestação médica. Eles também são produtos para escrito por dermatose. Pronto, e agora finalizou. Olha aí a pele dela super iluminada. Maravilhosa. Imagina se tivesse todo o tempo, né, que a gente precisa, né? Imagine. Quanto tempo, mais ou menos? 15 minutos cada máscara, mais ou menos, né, que você passou? É, em média o tratamento dá em 35 minutos. 35 minutos. Isso. Muito legal, viu, Elba? Olha, eu quero agradecer a sua participação aqui. A gente gosta muito quando você vem aqui e dá dicas de beleza, de estética, né? Porque tá uma coisa junto com a outra, né, Elba? Você tá aí finalizando com fluido, né? É, com a vinoterapia. Vinoterapia. Você passa ela com esse daqui, ó. Com tônico. Cheiro de uva. Bem gostoso. Um algodãozinho pra gente dar um... Ajeitar aqui. Isso aí, ó. Bioage Natal, Facebook e Instagram. Tem o telefone aí, gente, pra gente passar aqui na nossa tela, produção. A gente consegue botar o telefone da Bioage. Se não conseguir, Elba fala. Né, Elba? Pode falar, então. Isso mesmo. Fica no 3217 4301. 3217 4301. 3217 4301. Tem lá no Instagram a localização também, a gente falou aqui. É ali perto da Universal, perto da... Como é que é o nome? Hospital do Coração. Hospital do Coração. Perto do Hospital do Coração, tá, gente? E aí você vai abrir lá o mapa que tem no Instagram, é mais fácil. Eu gosto de usar aquele mapinha tão bom, né? Isso. Chega todo mundo. Na Bioage. Pronto, ela tá finalizando com o pós-selfie. E também, Luísa, se quiser agendar uma visita, também a gente tem profissionais, certo? Tá bom. Ó, gente, que legal. Onde é que a gente ia ter um filtro solar dessa forma? Maravilhoso. E pra quem não gosta de maquiagem, né, Luísa? Uma boa ideia, né? Uma ótima ideia. É super leve, né? Não é aquela tomada grossa que a gente vê. Nossa, tem maquiagem aí. E tem cores, né, Luísa? Pra cada tom de pele tem cores. Pra cada tom de pele tem cores. Só com o bege claro, né, Luísa? Pode pegar perto dos olhos também, que ele não vai arder. Só finalizar. A minha modelo chique. Chiquérrima, Ana. Olha aí, Bioage Natal. Tá aí o telefone, 321-743-1. Liga pra lá, fala com a Eva. Tem gente lá agora, né, Elba? Tem, sim. Tá aqui, mas tem uma turma boa lá na Bioage. Vocês podem ligar, perguntar sobre tratamento, valor, tudo que vocês quiserem saber. As meninas estão lá pra receber e pra atender vocês, tá? Obrigada, Elba, pela sua participação aqui mais uma vez, viu? Você arrasa demais. Quer deixar algum recado? Obrigada, não precisa mais oportunidade. Não é só pra avisar que as profissionais entram. Vá conhecer nossa loja, né? Vá conhecer a distribuição, nossos serviços também. E os cursos também ficam inteirados seguindo a gente no Instagram. Show! Um beijo pro Júlio, né, que tá ali, o neto dela, esse menino tão fofo. Pra o seu filho também estar aqui junto com a gente, né? Todo mundo aqui. Sobrinha, todo mundo. Todo mundo, sobrinha, a família inteira. Graças também estar aqui. É um monte de gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto